Quando que é legal de procurar uma constelação? É quando você tem um problema muito recorrente, que você não consegue de jeito nenhum resolver. A constelação, ela olha de modo sistêmico pra um sistema que funciona com as peças encaixadas e, portanto, é uma regra que acontece. Então, se a coisa começa a acontecer recorrentemente, é porque uma série de eventos, elas acontecem uma atrás da outra. Então, nesse sentido, compensa muito falar de constelação familiar. Porque tem gente que fala assim, ah, eu tive um problema, né? Eu caí e quebrei o braço. Será que tem a ver com alguma coisa na minha família? Não, às vezes você só foi desleixado mesmo, né? Então, constelação, o legal de procurar é quando você já está passando por vários problemas, já tentou, às vezes, até algum tipo de terapia, ou você já tentou comprar curso, já tentou fazer algumas coisas, tentou de verdade fazer algo, não conseguiu, é recorrente, provavelmente está nas suas relações. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Psicologia Podcast. O objetivo desse podcast é desmistificar a psicologia, trazer conhecimento de alto valor para você poder usar no seu dia a dia, ou para você que é psicólogo, trabalha como terapeuta, poder elevar o nível dos seus atendimentos, se profissionalizar ainda mais. E hoje eu estou com um convidado especial. Nós vamos falar aqui sobre mentalidade, vamos falar sobre conceitos, não só da psicologia, mas hoje um especialista em constelação familiar, trazer um trabalho de forma mais séria para a gente entender um pouco mais, de forma desmistificada, e eu quero a sua opinião nesse episódio, depois de ouvir o que o nosso amigo Léo Sasaki tem para falar. Seja muito bem-vindo, meu amigo e parceiro de missão. Obrigado, Romani, obrigado pelo espaço, obrigado por ter a oportunidade de poder falar um pouquinho do meu trabalho também. Falar um pouquinho das constelações, que acho que pouca gente tem falado, não sei nem se é só bem, mas falado pouco de constelação, e ele está ganhando um âmbito principalmente no espaço jurídico, mas ele também tem uma importância muito grande no nosso desenvolvimento pessoal. Então, obrigado pelo espaço para poder tirar qualquer dúvida, e espero ter uma conversa muito boa aqui hoje. Muito bem-vindo, e para começar, eu quero entender um pouco da história do Léo, um pouco da mentalidade do Léo, e como você começou a se envolver com o desenvolvimento humano, quis entender mais sobre, seja, relações familiares, constelação, autoconhecimento, o que te levou para esse mundo? Eu sou formado em administração de empresa, na verdade, e eu comecei minha carreira profissional como consultor de empresas. Então, zero desenvolvimento pessoal, mas eu tinha sempre muita habilidade para conversar com as pessoas, minha mãe é formada em psicologia, então eu tinha os livros de psicologia lá na estante dela, e acabou que eu dei uma pescada também, curioso demais para ler as coisas. E durante um tempo, na constelação familiar mesmo, eu tive problemas pessoais para resolver, e a constelação foi uma que me ajudou. Eu tive alguns traumas, eu perdi meu pai, eu perdi meus avós, eu estava envolvido diretamente em alguns desses, os meus avós foram em um acidente de trânsito, e eu estava dirigindo o carro. Então, eu passei por várias questões, assim, que eu precisei não só de conversa, não só de um tipo de terapia para conseguir resolver todas as minhas questões. Mas a constelação mesmo, ela veio por conta do profissional. Meu profissional, de repente, desabou, e eu estava com alguns problemas, e eu fui buscar uma alternativa pessoal para mim mesmo. E aí, quando eu fiz o primeiro workshop, o Desco, que é o meu professor, ele falou assim, o problema é que você não respeita nem seu pai e sua mãe. Eu falei assim, eu acho que esse cara não olhou direito para a minha cara, eu sou japonês, né? A gente não levanta a voz para pai e mãe, japonês respeita muito. E eu demorei bastante tempo para entender o que era esse respeito dentro das constelações, tanto é que eu fui fazer o curso de formação para entender a linha de raciocínio deles todas. No meio disso, eu descobri que tinha a linha de constelação empresarial. E aí eu falei assim, bom, isso aqui cabe muito bem dentro dos meus trabalhos de consultoria, né? E comecei a ir agregando aos poucos, assim, porque para a parte de processos, de encaixar as pessoas no lugar certo, a constelação funciona muito bem. E a gente começou a descobrir que existem problemas dentro das empresas que elas não estão só nas dinâmicas empresariais. A gente tem, hoje, 80% das empresas que são familiares. Então, a gente tem muitos problemas familiares que estão envolvendo dentro das empresas. E aí, algumas empresas eu esbarrei com esse problema. E falei assim, olha, aqui não é uma dinâmica de empresa, não vai adiantar eu trabalhar só a competência de vocês. Eu sugiro que vocês procurem um terapeuta, uma ajuda de ordem familiar para vocês conseguirem colocar algumas coisas em ordem para a gente conseguir retomar o trabalho. E aí, um dos meus clientes falou assim, e você não mexe com esse negócio, não? Porque você não fez a formação lá da constelação? Falei, pô, fiz, mas nunca trabalhei com terapia, né? E aí, esse cara, ele me desafiou. Falou assim, é, eu acho que tem cara que está disposto a pagar pelo que você fala aí. E me colocou lá para fazer. A gente teve resultados muito bons, encurtou o período da consultoria, inclusive. E aí, começou os convites, né? Você não atende um amigo? Você não atende um tio? Você não atende, né? E aí, na pandemia, a gente acabou com as consultorias, né? Todo mundo teve que demitir, o primeiro que sai fora é o consultor. Então, eu fui procurar outras abordagens para conseguir trabalhar. A terapia, ela já tinha um nichozinho, mas não era um negócio mesmo, não era um braço do meu negócio. E eu fui procurar outras coisas. Inclusive, fiz o... Fiz o... Transformacional. O transformacional, né? Agreguei isso para os atendimentos. Atendi muito online, expandi bastante nessa área. Até para entender aqui, como que você vê, depois de ter feito a formação, a hipnose transformacional, essa metodologia que eu trabalho muito também, como que você acha que isso pode acrescentar para o trabalho de um consultorador ou de um administrador? Me fala um pouquinho, como que você juntou tudo isso? Eu acho que a hipnose, ela tem um trabalho fundamental quando a gente fala de empatia de pessoas, né? Porque a hipnose, ela mostra muitas técnicas para você conseguir gerar confiança e, principalmente, conseguir acessar algumas informações. Um termo, assim, que não sei se existe, né? Mas eu falo muito, que é a falta de escutatória das pessoas, né? Todo mundo treina oratória, mas a escutatória é fraca. E a hipnose mostra que a escutatória é importante, né? Que a gente precisa entrar nos critérios das pessoas e como que a gente agrega isso à conversa. Então, para mim, especificamente, a hipnose ajudou muito para eu conseguir acessar alguns problemas, né? Via de regra, não sei o que os psicólogos e terapeutas falam, mas o primeiro problema que o cliente traz para dentro do consultório não é o problema real dele. Então, para a gente arrancar esse problema, a gente precisa gerar um nível de confiança, um nível de empatia. E a hipnose, para essa ferramenta, para mim, foi fundamental. Não só... Eu não faço atendimento só de hipnose. Eu uso a hipnose como ferramenta para conseguir fazer os meus atendimentos. E, para isso, a hipnose é fundamental. E até um ponto que você trouxe aqui, talvez tenha alguém que está ouvindo, que é psicólogo, talvez tenha uma visão mais cartesiana e pensa assim, nossa, mas isso é muito místico. Me fala um pouquinho, até para quem está acompanhando aqui, por que existe tanto preconceito em relação à constelação familiar ou talvez até em relação à hipnose também? O que você acredita que fundamenta esses preconceitos e faz tantos profissionais do desenvolvimento humano quererem até se afastar ou falarem mal da constelação ou o que seja da hipnose ou de outros tipos de terapia? Eu acho que o principal da constelação em si é porque eles acusam ser uma pseudociência. E a brincadeira que eu falo para eles é assim, vocês olham para mim e falam que eu sou um pseudo-alemão? Não, porque eu não sou alemão e porque eu nunca me propus a ser um alemão. A constelação familiar também parte do lugar que ele não se propõe a ser uma ciência, porque ele parte do lugar completamente oposto da ciência. Então a ciência, você pega todo o seu arcabouço teórico. O Berti, inclusive, era filósofo. É, o Berti era padre, missionário. Ele fez ordenação, ele fez missão nos cinco continentes. Então ele começa como modelo de terapia, mas ele evolui muito para um modelo de filosofia. E chamar filosofia de ciência também a gente pode considerar um erro. E as pessoas falam muito do problema da pseudociência para a constelação e eles partem de pontos muito diferentes. A ciência, ela pega o seu arcabouço teórico inteiro, você cria uma hipótese em cima de algo e você testa. E depois você fala se é verdade ou se você refuta. A constelação, a gente parte do lugar vazio. Então a gente primeiro tenta conectar com o ser que está na sua frente para ver como que ele reage, para ver como que a gente consegue conectar com emoções, com outras coisas. Então a gente não parte de alguns pré-conceitos e a gente parte de, por exemplo, eu faço um movimento aqui e eu vejo como você reage. E aí a partir dessa reação a gente vê como que a gente começa a estreitar os laços. Então a gente trata muito mais frame a frame do que a ciência que já faz um plano e ele tenta cumprir esse plano com previsibilidade. A constelação, ela faz muito mais no campo perceptivo da coisa. E eu acho que as pessoas, elas têm procurado pouco discernir isso. que a constelação, ela não é pseudociência porque ela não é ciência. E tampouco é ciência. A gente talvez usa um pouquinho do arcabouço teórico da ciência para conseguir explicar alguns fenômenos. Mas não que isso seja do arcabouço da constelação. A constelação, ela parte do lugar de olhar para as relações. E é só isso. Tornar as relações leves. Aí depois como a gente vai explicar como que aquilo se gerou na infância, aí talvez a gente use algumas filosofias, algumas outras técnicas, algumas coisas da ciência. Mas num primeiro momento, o constelador, ele parte do vazio para ver como que a gente está lidando, se a relação, ela tem tensão ou se ela está mais leve. Muito legal isso que você falou. E até para complementar, eu vejo muita gente criando regras, seja para constelação ou mesmo para hipnose, falando, nossa, se a pessoa, ela tem isso daqui, é porque aconteceu aquilo ali na infância dela. Exemplo, se a pessoa tem uma gagueira, é porque na infância dela ela sofreu um trauma de o pai bater nela. Ou porque se essa pessoa é obesa, é porque na infância dela ela foi abusada. E não necessariamente isso é verdade. O que você tem para falar sobre, às vezes seja constelador ou algum tipo de terapeuta que crie esse monte de regra? Como você vê esse tipo de questão dentro da terapia, na sua visão dela? A constelação, até bem pouco tempo, a gente tinha muito pouca literatura. Era praticamente só a literatura do Bert. Hoje a gente já tem consteladores que estão publicando seus livros e estão desdobrando algumas coisas a mais. Mas o Bert não escrevia tanto os livros, ele escrevia mais livros de pensamento, não eram livros teóricos. Então os livros que tinham disponíveis para a gente eram transcrições de eventos que ele fazia. Então uma intervenção que ele fazia um a um com as pessoas olhando, ele falava uma frase que tinha efeito para aquela pessoa que estava na frente dele. E o que algumas pessoas têm feito, alguns consteladores têm feito, é pegando isso e transformando isso em regra. E isso aí que dá problema. Porque de fato os problemas podem vir de várias raízes diferentes e não cabe a gente ficar tentando fazer a previsibilidade, reforçando inclusive o estereótipo da pseudociência. Mas se você for pegar os livros de Bert na ordem mesmo, você vai ver que a primeira linha de pensamento dele e a última linha de pensamento, ela foi evoluindo ao longo do tempo, mesmo dentro dos eventos. Então quais são os livros mais conhecidos? O do começo da carreira dele. Porque são os primeiros que falam das primeiras teorias, das primeiras três leis. Mas ele foi evoluindo muito o jeito de pensar e o jeito de abordar as questões. E aí quando você pega consteladores que viveram com o Bert e que hoje trabalham muito seriamente no Brasil e que fazem o desdobramento disso, a gente vê mais teoria que ele vai refutando cada vez mais esse tipo de coisa. De tentar generalizar as coisas. De fato cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. A gente vem de contextos diferentes e não faz o menor sentido a gente querer generalizar e falar que um tipo de trauma serve só para isso. Mas infelizmente é isso que a gente vê em muitos consteladores. Uma coisa interessante, até é legal pensar sobre as pessoas podem mudar, inclusive de opinião. Seja o Bert ou qualquer pessoa. Inclusive pensar, nossa, o Bert Heger escreveu sobre isso e então aquilo que ele escreveu estava errado há 50 anos atrás e de repente eu tenho que continuar julgando ele por algo que talvez nem ele tenha aquela ideia a mais. Um exemplo disso na própria psicologia e que também tem muito isso de considerações sobre ser uma pseudociência é a própria psicanálise. Se for olhar a psicanálise, muita gente que principalmente trabalha com terapia cognitivo-comportamental ou análise do comportamento vai olhar para a psicanálise e dizer muito da psicanálise ser uma pseudociência. Mas curiosamente a psicanálise é bem aceita no meio acadêmico dentro da psicologia porque foi dali muito berço. Da psicologia, Freud foi um dos grandes precursores da psicologia. E se for ver, tem várias ideias do próprio Freud que também são muito patriarcais, muito machistas até em determinado momento. Se você perceber, tem coisas que o Freud diz que hoje seriam consideradas crime. E talvez tem momentos da vida do Bert que provavelmente, dado aquela situação que ele estava vivendo, o contexto cultural, aquilo era o que tinha de informação de acordo com a cultura e que ele mesmo vai amadurecer, não só ele, os próprios consteladores. Eu gosto dessa ideia de pensar naquela teoria não sendo somente algo fixo e que pode evoluir. Isso inclusive é trazer maturidade para essa evolução, para que o Léo possa questionar alguns princípios que estão ali e melhorar aquilo. Foi isso inclusive que eu fiz com a própria maneira de enxergar a hipnoterapia e a hipnose. Enquanto que antigamente olhava-se para a hipnose, se você procurar no Google agora, quem quiser procurar vai ver que tem ali definições de hipnose que diz sobre ser um estado alterado de consciência ou definições que são diferentes da definição que eu comecei a trazer de olhar como a ideia de que nós vivemos em um estado de hipnose, isso acrescenta. E eu achei muito legal você falar sobre a literatura estar se modernizando cada vez mais, acrescentando, evoluindo. E aí vem um ponto também que é curioso, porque o próprio CRP, Conselho Federal de Psicologia, tem vários pontos contra a constelação e curiosamente não tem esses pontos contra a psicanálise que também tem um monte de ideias que não são ciência. Quando você chega e fala, seja do complexo de édipo, ou seja de atos falhos ou outras coisas mais que não estão sendo testadas cientificamente, mas que é uma abordagem terapêutica que é muito rica para se estudar e aprender mais sobre a mente humana, mesmo que a pessoa não for ser um psicanalista ou não for trabalhar com constelação familiar, é interessante entender mais sobre essas abordagens para acrescentar no processo de trabalhar com outro ser humano. Como você falou, você trabalha às vezes dentro de empresa, você usa da constelação, você usa da hipnoterapia, você usa de outras ferramentas da própria administração em si e isso potencializa o resultado. Eu particularmente, eu gosto da ideia de não se prender em caixas, até porque mesmo eu sendo extremamente a favor da ciência, eu defendo a ciência, eu sei que a ciência ela sempre está atrasada em relação ao mundo real, porque algo para entrar na academia, para ser validado talvez 5, 10 anos depois, ele já está ultrapassado. Quando sai um artigo científico sobre algo, aquele artigo científico sempre vai ser atrasado em relação ao que está acontecendo ao mundo real. Se fosse para pensar isso em relação à tecnologia, olha a inteligência artificial, toda a mudança que existe no mundo, um artigo científico que sai hoje, publicado hoje, na realidade ele está refletindo o mundo de 5, 10 anos atrás. Então, eu gosto de trazer esses questionamentos, mas sempre reconhecendo a importância da ciência, que é extremamente importante, mas pensando em não desconsiderar por que que seja a psicanálise, seja a constelação, conseguiu tantos adeptos e que ao invés de jogar tudo em uma sacola só e falar a constelação é ruim, ou a psicanálise é ruim, ou aquilo é ruim, vamos pensar o que tem de bom ali que é importante olhar e conseguir pegar, que tem pessoas também fazendo um trabalho sério, um trabalho ético, e que isso está transformando a vida de muita gente. E da mesma forma, eu percebo que tem algumas pessoas que vão criticar, seja o trabalho de quem trabalha com constelação ou outro tipo de abordagem, que não está se propondo em fazer uma ciência tradicional, mas que essas pessoas, curiosamente, acabam usando de experiências anedóticas também para ir contra, de pegar uma pessoa que teve uma experiência ruim com a constelação e negligenciar milhares de outras que tiveram uma experiência boa. Então, se quiser, eu acho até interessante, se quiser falar sobre a constelação, seja contra ou a favor, é interessante não enviesar de, nossa, essa pessoa teve uma experiência transformadora e eu vou falar só sobre ela, ou essa pessoa teve uma experiência ruim e eu vou falar só sobre ela. E aí, trazer, se quiser fazer pesquisa, então vamos fazer pesquisa com um número maior. E eu quero ouvir de você experiências positivas que você já teve. E olha, pessoal, quando eu estou falando experiências positivas, é importante, eu gosto de falar sobre isso, é uma experiência anedótica baseada nas experiências do Léo. Só que, como o Léo já atendeu muita gente, ele provavelmente, durante a trajetória, pode ter pessoas que não gostaram da experiência de passar pela constelação e teve gente que amou. Só que não é por causa da constelação em si. É porque tem gente que não vai gostar da terapia. Você pode pegar a metodologia mais tradicional que for, que tem gente que não vai gostar de fazer terapia. E tem gente que vai ter um resultado muito maior trabalhando questões familiares e pode se identificar mais. E eu queria ouvir de você histórias que talvez te marcaram aí nos seus últimos anos atendendo. Alguma história que tenha te marcado, que você possa compartilhar para quem está ouvindo e entender um pouco mais esse poder das dinâmicas familiares e do seu trabalho. Eu tenho algumas histórias boas assim, mas mais recente assim, eu tenho... Aliás, não vou contar essa não. Porque eu ainda estou em processo. Eu estou bebendo uma água aqui. Quase. Eu tenho casos assim que eles se assemelham em muitos lugares. E essa que é a parte interessante. Eu acho que principalmente casos que têm a ver com dinheiro, são casos que se repetem muito e que eles têm um grau de similaridade grande assim, que normalmente o dinheiro ele tem... Eles vêm através de dois problemas, né? Ou a pessoa que não consegue captar o dinheiro ou a pessoa que não consegue reter o dinheiro. Normalmente a gente fala que quem não consegue captar tem problema com a mãe e quem não consegue reter tem problema com o pai. E via de regra a gente vê que isso acontece mesmo. Não é querendo botar regra, igual eu falei anteriormente, mas a grande maioria dos casos que eu peguei desse é dessa forma. E uma das interessantes que eu peguei era um rapaz que ele conseguiu fazer sucesso na vida. E ele chegou e falou assim, Léo, eu consegui tudo o que eu queria e eu não sei por que eu estou mal. Eu estou quase em estado depressivo. E a gente descobriu que na verdade o que ele fez foi fazer muito sucesso para poder esfregar na cara do pai dele que ele era capaz. porque em algum momento o pai dele falou que ele era incompetente ou alguma coisa desse tipo. E naquela sessão lá ele conseguiu entender que aquilo lá também era um recurso do pai dele, né? Do tipo que o pai dele também não ganhou o carinho que ele projetava ser o ideal. E portanto passou para ele de uma maneira mais leve do que ele recebeu, porém também não tão carinhosamente. E quando ele pega esse desafio para ele, ele era um cara muito competente, ele transforma isso num grande negócio, mas aí quando chega lá na frente ele gasta todo o dinheiro porque não tem o que fazer mais. Ele não tem um propósito real com aquilo. E aí quando a gente consegue mostrar para ele que as intenções do pai dele não foram tão ruins assim e se não fosse o pai dele fazendo isso, ele não estava no lugar que ele estava, ele começa a liberar algumas coisas que ele dava muita atenção e que consumiu a energia dele. Então a partir disso ele consegue olhar para frente e melhorar os negócios dele, né? Eles sobem muito a capacidade de captar recursos, de conseguir gerir melhor. Ele cresceu a empresa umas três vezes mais depois desse atendimento. E uma outra interessante também sobre isso foi um pai e um filho que fizeram... Esse já foi mais para o lado da consultoria, mas ele não foi uma consultoria formal. Ele foi quase uma consultoria, mas foi em formato de atendimento. E era um pai e um filho que construíram uma empresa, que já tinha seis filiais, uma indústria. E eles não conseguiam passar de um nível lá, sabe? Fazia plano, colocava consultor e nada dava certo. E aí quando eu entrei na empresa lá e que eu comecei a ver o que estava acontecendo, ele estava meio que deixando o pai dele de lado porque o pai dele tinha ideias retrógradas na cabeça dele, né? De acordo com a cabeça dele. E eu falei assim, pô, seu pai construiu um império, cara. Então capacidade ele tem. Ele tem boas ideias. Talvez não acompanhe o contexto de hoje e ele queira colocar o contexto dele aqui e agora. Mas o que não faz sentido é você excluir seu pai da empresa, que é a primeira lei do Bert, de pertencimento. Então quando você exclui ele, você não tem muita permissão para prosperar aqui, não. Eu falei assim, Léo, mas como é que a gente faz? A gente bate cabeça, a gente não consegue trabalhar. Eu falei assim, quantos anos seu pai tem? Ele estava quase 80 já. Ele falou assim, pô, será que seu pai está querendo vir aqui bater ponto todo dia mesmo, assim? Ele, ah, meu pai fala que sim. Meu pai é duro e tal. Eu falei, talvez você pudesse aproveitar melhor. Só que primeiro você inclui seu pai de volta e a gente faz um processo em que ele esteja incluído. E a gente fez um conselho lá, que o pai dele representava a cada seis meses para eles apresentarem resultado. mas principalmente a gente fez isso quase no final do ano e quando teve a confraternização de final do ano ele contou a história do pai dele na frente de todos os funcionários. Isso fez uma diferença imensa lá dentro da empresa que começou a entender de onde que eles vieram, entenderam que eles estavam no meio de uma trajetória e mais do que isso o pai dele se sentiu pertencente, se sentiu de novo motivado a querer fazer aquela empresa ter resultado. Só que dessa vez não tão firme ali no dia a dia. E aí, quando isso aconteceu, um ano e meio depois ele veio conversar comigo e falou assim, Léo, o que você fez foi incrível porque o meu pai tem muitas boas ideias para diretrizes. Ele não é muito bom com gerenciamento, mas é porque ele gerenciava daquele jeito lá na loja dele e eu não percebia isso. Só que para diretriz ele é muito bom, ele tem ideias muito melhores que as minhas. Então, quando você põe um cara que tem capacidade de enxergar alguns anos na sua frente para falar, segue por esse caminho e depois você dá um jeito de fazer e pivotar isso, a empresa cresce de uma maneira leve. Eles agora têm todos os almoços de família de uma maneira mais tranquila. Eles conseguem fazer as confraternizações de família de uma maneira tranquila e os funcionários conseguem perceber que existe uma cultura familiar lá dentro e que gera uma energia, uma força. Eu acho que até no jeito de contar a história aqui você já vê que a empresa ganha em força, ela ganha em tamanho. E aí depois a gente fez alguns ajustes também com as lideranças dele lá. A empresa cresceu 70% em seis meses. Foi um absurdo. Acho que da parte empresarial são mais essas. E agora uma curiosidade. Em relação, você falou da parte empresarial, como que é o seu atendimento quando você vai ajudar alguém na parte empresarial? Se fosse para alguém que tem uma empresa e quisesse contratar o Léo, como que funciona o trabalho do Léo? Eu tenho duas formas de atender. Eu faço uma consultoria que aí ele me mostra qual é realmente a demanda dele. A gente vai fazer um processo que normalmente dura de seis a oito meses. É um processo maior, ele é mais longo, ele envolve muitas reuniões para a gente conseguir realmente mudar algumas coisas do processo. E tem as pessoas que precisam mudar algumas coisinhas só. Então essas aí, eles vêm no mesmo formato de terapia, eles vêm com a questão da empresa. E a gente valida, na verdade, se realmente é só uma questão da empresa ou se tem uma questão familiar envolvida. O que eu posso falar é que em mais da metade dos casos tem muita coisa envolvida familiar e que eles estão tapando o soco da peneira. Então faz sentido olhar para essa questão familiar primeiro. Quando eu faço a consultoria, eu também olho para essa questão familiar. Eu valido realmente se eu tenho permissão para entrar em alguns campos, porque quando a gente vai entrar em conflitos familiares que estão muito pesados, a empresa normalmente não deixa que a gente entre e a gente respeita. Mas quando a pessoa vem no formato de terapia, aí ele meio que já está me dando uma autorizaçãozinha lá para eu mexer em um pedaço familiar dele. Então muitas coisas do tipo a minha sociedade não vai para frente porque a gente não consegue fazer uma divisão de cargos bem feita. A gente vê que eles estão transportando dinâmicas da família antes, porque às vezes, sei lá, um irmão mais velho é mais velho na família, mas na empresa ele é mais novo. Então eles têm um problema de ordem ali. Eles querem tratar da mesma forma na mesa da família e na mesa da empresa, mas eles têm que conseguir dividir isso aí. Em um lugar tem um que é maior. E quando a gente começa a colocar essas questões, a gente vê que fica mais claro o porquê que algumas pessoas conseguem tomar algumas decisões e outras não. Dentro das terapias, as pessoas me buscam para terapia na área empresarial basicamente porque a empresa não consegue crescer, ela para num lugar, ou porque realmente existe um cargo ali que a gente chama de hot seat, que a gente não consegue mudar de jeito nenhum. E aí eles me procuram para a gente conseguir ver qual é a dinâmica que está atuando lá. E assim, emendando com um negócio que você nem perguntou, mas quando que é legal de procurar uma constelação? É quando você tem um problema muito recorrente que você não consegue de jeito nenhum resolver. A constelação, ela olha de modo sistêmico para um sistema que funciona com as peças encaixadas e, portanto, é uma regra que acontece. Então, se a coisa começa a acontecer recorrentemente, é porque uma série de eventos, elas acontecem uma atrás da outra. Então, nesse sentido, compensa muito falar de constelação familiar. Porque tem gente que fala assim, ah, eu tive um problema, né? Eu caí e quebrei o braço. Será que tem a ver com alguma coisa na minha família? Não, às vezes você só foi desleixado mesmo, né? Então, constelação, o legal de procurar é quando você já está passando por vários problemas, já tentou, às vezes, até algum tipo de terapia, ou você já tentou comprar curso, já tentou fazer algumas coisas, tentou de verdade fazer algo, não conseguiu, é recorrente, provavelmente está nas suas relações. Tem uma frase do Jung, que eu acho que reflete bem isso que você está falando, que é até você se tornar consciente, o inconsciente vai controlar a sua vida e você vai chamar isso de destino. E é muito essa dinâmica que se repete e sem perceber, a pessoa, ela é co... É, co... Responsável. Responsável do problema dela. É. Sem perceber... Ah, eu lembro de uma vez que uma amiga, ela me contou, Nossa, Romani, essa pessoa me traiu e o meu relacionamento está muito ruim. Aí passou um tempo, ela me contou de outra pessoa que ela tinha conhecido e que também tinha traído ela e que o relacionamento dela estava ruim. Aí depois, uma terceira vez, ela me falou, Romani, essa pessoa que eu... Ela tinha arrumado outra pessoa diferente, essa pessoa diferente também traiu ela e ela estava com um relacionamento ruim. E o que eu falei para ela? Eu falei, Olha, quando uma coisa acontece uma vez, pode ser acaso. Quando acontece duas, eu acho que é importante começar a ficar atento e olhar para dentro. Quando acontece três, é quase certo que sem perceber, a maior responsável para aquilo acontecer seja nós mesmos. E eu estou falando isso porque talvez alguém que pode estar ouvindo e precisa romper um pouco desse ciclo, e eu acho que é bem interessante procurar terapia, procurar o processo que você mais se identificar, seja constelação, seja autoconhecimento no geral, é essencial para se tornar mais consciente, como nós estávamos falando aqui. E quais são princípios que para você regem o seu processo de trabalho, regem, seja constelação familiar ou que você acredita que são essenciais para fazer com que seja possível, sejam organizações funcionarem melhor, de forma melhor, ou a vida de alguém funcionar de forma melhor? É, se a gente for resumir a constelação familiar, ela é bem simples, né? A primeira grande descoberta do Berti foi consciência leve e consciência pesada. Ele descobriu que a gente não age por certo e errado, a gente age por consciência leve e pesada, e todas as historinhas que a gente conta é uma tentativa de deixar a nossa consciência leve. E depois ele fala das três ordens do amor, né? Que é pertencimento, ordem e equilíbrio, e quando a gente fala de empresa, a gente tem mais uma que é a competência. Então, se a gente consegue desdobrar isso na nossa vida, realmente viver um negócio desse, a gente começa a perceber que não é tão difícil a gente ter como pilar para atender as pessoas com isso, porque me onera muito pouca energia a partir do momento que eu entendo isso dentro da minha vida. E eu posso dizer que os casos que eu consigo resolver melhor são porque eu já passei por isso. Então, eu tive problema de respeitar a minha mãe, eu tive problema de respeitar meu pai, eu tive problema de entender os eventos que passaram comigo, eu tive problema de exclusão, porque eu descobri que meu pai já tinha tido um filho antes de mim que foi abortado. Então, a gente começa a descobrir algumas coisas e fala, opa, então, se a gente começar a incluir essas peças e ver que todas as pessoas têm função ali dentro, ajuda muito. E uma das coisas que, assim, me ajuda pra caramba foi quando eu percebi que as pessoas, elas fazem sim o melhor que podem e que a gente tende a julgar elas só porque é diferente do nosso contexto, né? Então, partindo do pressuposto que as pessoas fizeram as melhores escolhas que elas podiam, por não ter clareza nas coisas, a gente já começa a entrar no campo delas e falar, por que será que ela tomou esse tipo de decisão? Ao invés de falar assim, podia ter tomado uma decisão diferente. Porque aí, quando... Voltando, né? Quando a gente entra num espaço vazio de começar a entender que existem coisas pra trás que aconteceram, a gente tem hora que eu falo assim, esse negócio não tá fazendo sentido na minha cabeça. E na consideração a gente costuma falar assim, não precisa fazer sentido, só sente esse negócio acontecer, né? Tem uma cliente minha lá que ela falou que ela tava com um problema profissional porque ela não era ela não era uma filha que foi desejada. Na verdade, os pais não amavam ela. Eu falei, será? E aí a gente foi colocando no campo lá e perguntei assim, quantos irmãos você tem? Ela, 14. Eu falei, como? É, mas meu pai não gosta da minha mãe não. Eu falei, cara, tem um pouquinho de problema nesse seu argumento aí, né? Não gosta? Mesmo pai, mesma mãe fizeram 15 filhos? Tá errado, né? Ela falou, não, mas a minha mãe, ela escondeu a gravidez, ela não deixou a coisa fluir assim. Ela falou assim, sua mãe em algum momento foi chamada de louca por ter 15 filhos? Ela falou, nossa, por todo mundo. Ela falou assim, será que na cabeça dela não fazia sentido esconder a gravidez um pouquinho só pros outros não ficarem criticando? Porque ela ainda tinha 14 filhos pra cuidar e tinha gente cuidando da vida dela. Ela, ué, eu falei, do campo aqui da sua mãe, eu sinto que, na verdade, a sua mãe queria tanto que você viesse ao mundo que ela te protegeu de modo a não deixar os outros criticarem até pra ela não absorver esse tipo de energia. E aí ela, nossa, eu nunca tinha parado pra pensar. E aí começa aquele chororô, né? Até que retoma tudo. Mas ela falou que a implicação disso pra vida dela é que ela se sente muito mais amorosa ao trabalhar agora. Porque ela se sente aceita na vida de novo, né? Existe fundamento teórico disso? Não sei. Mas, quando a gente começa a perceber que o amor do outro, ele vem de maneiras diferentes e que basta a gente tentar entender como que ele tá realmente, né? Tem as linguagens do amor que eu não entendo muito, mas já me falaram por cima como é. Então, se as pessoas elas têm diversas maneiras de amar, cabe a gente também entender se a gente realmente não tá sendo amado ou se é só diferente do que a gente esperava. E parar de fazer tanta exigência. No geral, o que as pessoas erram muito nos relacionamentos é de fazer exigência demais. E isso que você falou, eu tava assistindo um filme ontem, até, tá na Netflix lá, mas não é nem tanto sobre o filme, mas que trouxe muito... Tem vários momentos que percebe questões terapêuticas acontecendo que se a gente ficar atento o quanto a percepção transforma completamente o fato. Nesse filme tinha um soldado que ele se culpava muito por ter saído pra guerra no momento que o filho dele tava no hospital e quando ele voltou o filho dele tinha falecido. Então, basicamente, ele se culpava por quando ele voltou o filho dele não tava mais lá. Então, a última memória que o filho tinha na cabeça desse soldado é meu pai me abandonou. E aí, foi interessante que anos depois ao conversar com a mãe, a mãe contou pra ele a última memória que ele tem de você não é que você abandonou ele, é que meu pai foi salvar pessoas. Isso fez transformar a percepção daquele soldado. Porque ele se cobrava, sofria, pensando, meu filho sentiu que eu abandonei ele e a imagem que o filho tinha é meu pai é um herói e ele foi salvar pessoas. Então, trazer isso não é que muda o fato, mas muda a percepção sobre o fato. Isso a gente trabalha muito também na hipnoterapia, como você sabe, porque a realidade tem gente que até chega perguntando, mas tem como apagar aquela memória? E acho que todos nós sabemos, a gente não vai apagar a memória, não é nenhum tipo de mística, mas é olhar pra ela e trazer força ao invés de trazer dor pra aquele mesmo acontecimento. e aí eu quero até entender um pouco mais, vou te citar um acontecimento que eu vi uma vez, eu quero a sua opinião sobre isso, por que que isso aconteceu ou o que. Eu lembro de um empresário comentar comigo que foi basicamente o seguinte, um constelador foi fazer um trabalho na empresa e o que aconteceu foi que na hora tinha basicamente trabalho de sucessão e o filho do empresário queria assumir a empresa, o empresário queria que o filho assumisse a empresa, então existia realmente a ideia disso acontecer e aí fez uma constelação pra ver se era a melhor decisão porque o filho não tinha nenhuma experiência empresarial. Acabou que na constelação foi bonito, o pai e o filho se abraçaram, foi interessante, mas ao mesmo tempo quando o filho foi assumir, como ele não tinha nenhuma competência empresarial, ele por algum motivo na cabeça dele pensou que não precisava fazer nenhum tipo de treinamento ou se preparar por isso porque na constelação deu o que ele conseguiria assumir. E o que aconteceu que a empresa começou a afundar e eles precisaram reorganizar ali. Por que isso acontece? O que você fala desse tipo de constelação? Quais os cuidados que deve se tomar? Porque o que aconteceu na prática que teve que pivotar um pouco das estratégias porque mesmo a pessoa tendo dito que, nossa, é isso que eu quero e aparecido ali na constelação que isso seria teoricamente o melhor caminho, por algum motivo ela pensou que só a constelação e ela não precisaria se preparar e o constelador também disse que era e que iria dar certo e eu quero entender um pouco da sua visão sobre isso. Eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com esse tipo de afirmação igual as outras, porque de fato a constelação ela vai mostrar se as relações elas são capazes de trazer mas a gente sabe que pra você assumir um cargo de trabalho ele não funciona dessa forma. Você tem essa parte de valores que a constelação ela mostra muito bem se está alinhado e está ok mas fora isso eu trabalho com mais três indicadores eu trabalho com a parte técnica que é se o cara tem capacidade técnica de assumir aquele negócio se ele pode realmente pegar as funções porque ele tem competência técnica daquilo se ele não é doido se ele tem inteligência emocional o suficiente pra aguentar a pressão de um cargo daquele e se ele tem capacidade cognitiva pra fazer isso. Se as quatro coisas não estiverem alinhadas você não consegue assumir um cargo de liderança desse nível de verdade. E a gente vê várias empresas que eles cometem esse erro por achar que o filho é o novo Einstein e não passa por um processo inteiro de aprendizado de entender que as equipes estão lá e pra além de tudo isso você vê uma pressão da força de trabalho que está dentro de uma empresa principalmente se for uma empresa grande você está lá trabalhando às vezes você quer galgar alguns cargos lá e de repente chega um cara que pivota esse negócio direto vai direto lá pro cargo de cima peraí será que é só porque ele é filho do dono as pessoas respeitam pelo convívio social mas na cabeça é muito difícil eu não conheço empresas que conseguiram fazer isso com tanto sucesso a não ser que o líder fosse muito bom o que costuma acontecer é quando você põe um líder novo num setor novo esse setor a longo prazo em média dois, três anos todos os funcionários de lá mudam porque eles não conseguem aceitar uma ordem direta da maneira que ele quer de um cara que chegou depois deles e sabe menos da cultura da empresa do que eles mesmo isso é muito comum existem caras que conseguem conseguem mas esses caras são muito humildes eles conseguem botar na responsabilidade e conseguem pedir opinião na hora certa mas assim posso falar que são pouquíssimos casos muito bom isso que você falou eu lembrei até de um livro que eu estava lendo e isso fez muito sentido em momentos aqui na empresa onde as vezes eu estava realocando pessoas até é importante quando vai entrar uma pessoa no cargo de liderança apresentar essa pessoa para os liderados como sendo o líder porque de repente coloca a pessoa lá e beleza vai liderar o pessoal só que o pessoal olha como que eu vou acreditar que essa pessoa vai conseguir gerar resultado sendo que eu não vi ela gerar esse resultado e aqui eu vou te dar um exemplo prático quando eu coloco pessoas para trabalhar no comercial aqui do Instituto Românio uma coisa que eu faço é eu coloco a pessoa do meu lado e falo olha você vai me ver ligando e quando eu fechar uma venda você vai me ver ligando até fechar uma venda e aí de repente eu começo a ligar eu recebo não eu recebo sim na hora que eu fecho eu falo agora você pode ouvir as ligações e a próxima é a sua vez mas o que que isso gera de cultura gera cultura de que opa se eu não vender ele vende de certa forma isso faz o liderado olhar com mais admiração e ele não sentir que ele está carregando a empresa nas costas e que o líder está sendo só alguém que aparece lá e que o resultado na verdade quem está carregando é a operação e eu acho bem importante isso que você falou gostei muito dessas pontuações de olhar a competência cognitiva a competência técnica daquela pessoa ali e os valores que também são importantes todas essas quatro áreas para conseguir definir opa se tem alguma área que está em déficit aqui a gente tem que trabalhar ela ou ver se essa pessoa vai conseguir ter a inteligência emocional necessária conseguir para sustentar aqueles resultados outra coisa como que funciona você falou que tem um processo de mais tempo quais geralmente áreas que você entra e ajuda uma empresa a se organizar que vai até além da terapia dentro do seu método aí quando as empresas tem principalmente um problema sistemático que a gente tem que construir o fluxo que a gente tem que refazer um processo que a gente tem que ver se os cargos que estão lá eles tem realmente quando a gente olha a capacidade cognitiva tem um negócio chamado direção da complexidade não sei se você conhece é um cara que chama Eliott Jax que falou lá no Canadá ele fez um estudo de 50 anos sobre isso e ele mostra a complexidade de cada tarefa de acordo com o horizonte de visão da pessoa então quando você coloca isso dentro da função da tarefa a gente começa a descobrir o que o cara consegue fazer porque se ele não tem a capacidade cognitiva da tarefa ele não vai conseguir fazer ou se vai fazer ele vai demorar muito mais tempo vai gastar muito mais energia e não vai fazer as outras coisas que ele tem que fazer então não vale a pena estar lá então a gente vê primeiro se essa lista de funções ela está adequada se não tem nenhuma tarefa que é além da capacidade do cargo mesmo e se as pessoas que estão alocadas estão no lugar certo e aí a gente vai colocando a comunicação entre um setor e outro normalmente as pessoas me contratam para fazer um setor específico de empresa inteira eu nunca cheguei a fazer mas um setor específico então a gente pega como que ela comunica antes como ela comunica depois e como que a gente vai gerir essa informação ali no meio e aí a gente faz um fluxo inteiro colocando todos os pontos de checagem eu uso também um método que chama super foco que a gente pega um índice que ele tem que ser o mais preciso a gente fala que é índice zero a gente tenta fazer ele tender a zero porque a partir desse índice a gente consegue forçar todos os outros KPIs então a gente vai de fato montar um processo ver se existe um processo que é válido validar esse processo mesmo colocar os indicadores e colocar as pessoas certas no lugar certo então esse é o trabalho mais extenso que eu faço hoje de consultoria legal e agora também quero a sua opinião por que que alguém que é terapeuta ou psicólogo deveria estudar mais sobre constelação na sua opinião porque constelação eu acho que é hoje a abordagem a filosofia que mais fala sobre a inteligência de relacionamentos em várias outras a gente fala sobre técnicas de como que a gente vai se comportar como que a gente vai negociar como que a gente vai se comunicar quais são os gatilhos a constelação ela mostra a postura que não é necessariamente o que você vai fazer mas o como você vai fazer isso então quando você começa a perceber que a sua postura perante a ordem é uma e a sua postura perante o equilíbrio é outra a gente começa a se portar melhor no mundo mesmo no sentido de que se a gente vai fazer uma relação equilibrada a gente não pode se enxergar maior ou menor que os outros se a gente vai fechar um negócio isso é uma relação equilibrada faz sentido eu chegar aqui vamos supor que a gente vai fechar uma parceria eu chegar e falar eu sou muito melhor do que o Romani você não vai se entregar ao máximo e se você fizer também eu sou muito melhor que o Léo eu também não vou me entregar ao máximo então o melhor dos mundos é quando a gente consegue entender qual é a ordem da relação e como que a gente usa o melhor potencial dela inclusive eu estava em São Paulo lá fazendo o método Davi Braga do Super Potencial e ele fala muito sobre isso da gente usar as nossas skills as nossas habilidades no lugar certo se é uma questão de ordem não faz sentido a gente também querer parecer maior do que a gente é de verdade a constelação deixa muito claro esse negócio e pra mim a maior contribuição da constelação é que as pessoas a gente fala muito que a gente tem que ficar no nosso próprio lugar então as pessoas elas tendem a querer resolver o problema dos outros antes de resolver o nosso ou querer a minha vida está até bem mas eu tenho dó da minha mãe alguma coisa assim e aí você quer ir lá e resolver o problema da sua mãe problemas dos outros são eles que resolvem você pode ajudar você pode dar um auxílio você pode dar um esclarecimento mas resolver um problema você só vai resolver de verdade se a pessoa resolver porque se você resolver por ela primeiro que ela não vai ganhar a skill necessária não vai ter a competência necessária que é necessária naquele processo e terceiro que esse problema vai voltar e aí você vai ficar toda hora salvando essa pessoa não faz o menor sentido a constelação deixa isso muito claro e a gente consegue perceber que a nossa autorresponsabilidade está em resolver realmente os nossos problemas e conseguir carregar um pouquinho de consciência pesada para os outros resolver o deles também que aí a gente consegue usar o melhor do material e fazer o melhor substrato para a gente conseguir fazer as coisas do jeito que deve e agora eu quero te fazer algumas perguntas também o que é família para você? o que significa família para você? família para mim é filosoficamente assim como o Léo não como mais terapeuta da constelação mas família para mim é realmente todas as pessoas que conseguiram já pagar um preço pelo que eu devo fazer ao mundo hoje então hoje eu sei que eu não sou eu se não fossem meus pais se não fossem os pais deles e as gerações para trás então eu sou uma combinação muito complexa de várias pessoas que se uniram nos momentos certos para estar ali e que eles pagaram preços muito altos para eu estar onde eu estou hoje a vida da minha mãe foi muito mais difícil que a minha da minha avó foi muito mais difícil que a dela os meus avós então vieram de navio do Japão é uma loucura você pensar em tudo que eles passaram quando eu escuto histórias dos meus familiares eu vejo que a minha vida é um passeio mesmo perto deles então perceber que sucesso ele não é necessariamente um direito para mim ele é mais uma obrigação porque muita gente pagou o preço para eu estar aqui hoje sabe e eu acho que a família ela está nesse lugar de eu perceber que eu tenho que aproveitar também o que eles construíram de captar a percepção deles de conseguir entender que mesmo os fracassos que eles tiveram geraram aprendizados e se eu não aproveitar isso eu vou ter que gerar próprios fracassos para aprender o que eles aprenderam então não faz sentido tanto ficar negando as situações ou fatos que aconteceram anteriormente e usar os recursos que minha família tem mais do que buscar outros às vezes eu admiro muito o Romani eu queria ser o Romani mas o Romani ele passou por experiências que não são da minha família então por que não juntar forças com o Romani para a gente conseguir fazer um negócio melhor o Romani com toda a experiência da família com essa gestão complexa que veio da família dele eu com toda a gestão complexa que veio da minha família e a gente juntar e fazer um negócio e falar assim opa como é que a gente consegue juntar essas duas skills e transformar isso num lugar melhor a família para mim ela mora muito nesse lugar a honra da família ela mora muito nesse lugar da gente conseguir olhar para trás e não só agradecer porque eu não gosto desse termo de gratidão demais gratiluz demais de ficar olhando para trás e falando nossa como tudo é lindo mas de poder usar esse negócio a meu favor né porque quando eu olho por exemplo para o meu filho e se eu estou gerando alguns privilégios para ele eu quero que ele use eu não quero que ele fique só falando assim ai meu pai foi tão bom para mim não eu quero que ele aproveite isso ao máximo então eu acho que a família mora nesse lugar de principalmente olhar quais são os preços que já foram pagos e aproveitar que o boleto já estava quitado e fazer um bom uso desse negócio muito bom muito bom e quais foram referências crenças centrais que talvez a sua família contribuiu para que você tenha desde essas crenças centrais que podem de alguma forma ter potencializado você ou talvez que tenha gerado uma cobrança alguma o que que você viu assim na sua dinâmica familiar seja em relação a dinheiro seja em relação a trabalho seja em relação a família que faz o Léo ser quem ele é minha família família de japonês de maneira geral é uma família muito dura é uma família que não conversa muito a gente tem alguns problemas de comunicação nesse sentido até hoje mas a minha família sempre foi de duas coisas muita honestidade e muito trabalho então tem horas até que a Laís a minha esposa ela nem entende tanto porque que eu quero estar tão envolvido com trabalho assim porque na família dela não foi dessa forma mas na minha família eu via meus avós acordando muito cedo e chegando muito tarde em casa para construir o que eles construíram eu via minha mãe passando muito perrengue desde muito cedo até muito tarde quando eu trabalhei com a minha família eu cheguei a perder carnaval por conta de ter que resolver o problema da fazenda eu acho que esse valor de trabalho de fazer acontecer a qualquer preço a qualquer custo na verdade é uma coisa que vem da minha família e que me ajuda e me atrapalha ao mesmo tempo porque ao mesmo tempo que eu fico de consciência pesada quando eu não estou trabalhando e eu falo assim é assim que minha família faz por muitas vezes eu vejo por exemplo uma cobrança de dentro de casa de falar assim você podia estar mais com o seu filho você podia estar mais com a sua esposa você podia estar mais com a sua família e pesar isso isso aqui é uma coisa que está sendo uma experiência boa principalmente agora nesse momento de vida que eu tenho e a outra coisa que é da nossa idade é porque eu não conheço um cara que falou mal do meu avô a vida inteira e muito pelo contrário eu conheço muitos negócios hoje aqui em Patos que falaram assim eu só tenho um negócio hoje porque se eu vou confiar em mim um dia então esse lance de aprender a confiar nas pessoas é uma coisa que eu apanhei muito por conta disso porque eu já confiei em quem eu não devia confiar e perdi muito por conta disso mas eu entendi também que meu avô era muito inteligente para fazer isso e quando eu faço o resgate de conseguir entender quais eram os critérios que ele usava e qual era a postura que ele usava de conseguir conversar de maneira mais leve com as pessoas eu vejo que isso é de uma sabedoria que eu não sei de onde ele traz de como ele aprendeu mas que se ele já aprendeu isso eu posso usar a meu favor então esses são os grandes ao mesmo tempo que eles são grandes contribuintes eles são grandes vilões na minha vida porque foram os maiores tombos e os maiores sucessos que eu tive na minha vida foram por conta dessas duas características muito bom isso que você falou e agora também como que era o que você via dentro de casa por exemplo em relação ao dinheiro como que foi o trabalho a honestidade mas em relação por exemplo como você enxerga o dinheiro o que é dinheiro para você dinheiro é confiança na minha opinião dinheiro é lastreado em confiança se a gente for pegar o histórico do dinheiro até uma parte da história ele é lastreado em ouro depois de um tempo que eles descobriram que o Fort Knox estava soltando muito mais nota do que ouro mesmo ele passa a ser lastreado simplesmente em confiança é a confiança de que o país vai conseguir cumprir com as dívidas é a confiança de que o país tem aquele dinheiro para arcar mesmo então toda vez que eu falo de dinheiro com as pessoas eu procuro olhar para o lado da confiança que tanto de confiança que você está gerando no seu cliente para conseguir fazer com que ele confie que o seu trabalho vai ser bom ou não porque a gente já entendeu que não é só qualidade de produto já tem pesquisas que mostram de mercado que se você falar assim eu te dou o produto perfeito qual que é a chance de você fazer o negócio de novo é cerca de 70% se você fala assim eu não te dou o produto perfeito mas eu garanto que o suporte é 100% bom eu vou responder 100% das suas dúvidas aí a taxa sobe para 92% então as pessoas elas na verdade estão querendo ter confiança no produto mais do que necessariamente ter o produto perfeito quando a gente vai falar de dinheiro é por que as pessoas me pagam para falar sobre constelação às vezes uma coisa que eles nem acreditam tanto por que eles fazem isso? porque eles confiam que eu vou ter técnicas para resolver por que as pessoas pagam para fazer uma formação de hipnose com Romano? porque eles confiam que saindo dessa formação eu vou ter substrato para conseguir fazer mais coisa com isso então tudo que tem a ver com dinheiro na minha cabeça ele mexe no lugar de se eu não estou conseguindo gerar o dinheiro suficiente o que tanto de confiança que eu preciso gerar e se eu não estou conseguindo manter o cliente a longo prazo que tanto de confiança me falta conquistar? que tanto de espaço de gap que eu preciso fazer para que ele consiga falar assim amigo eu vou cometer um erro só que que tanto de espaço que você me dá para eu corrigir esse erro e aí isso aí você traz longevidade para o seu negócio quando as primeiras os primeiros exemplos de dinheiro que eu tenho na minha família eles são todos de muita confiança meu avô confiando em empreendedores meu avô confiando em pessoas quando meu avô teve uma quebra de safra foi ele levando um pé de café para dentro do banco falando assim confia em mim que eu vou conseguir e depois que minha mãe assumiu a gestão também uma questão de negociação por exemplo minha mãe fala assim eu não faço leilão máquina agrícola esse pessoal de oficina eles gostam de falar assim eu te dou um preço e você vai tentando barganhar aqui a minha mãe ela fala assim eu não faço leilão você vai me dar o melhor preço do produto e aí eu vou cotar com todos os que eu confio e quem me deu o menor preço é quem eu vou fechar negócio depois disso eu vi minha mãe fechando negócios assim que muitos bons negociadores não fecham só porque ela bota nesse lastro de confiança dela então tudo que gera em torno de dinheiro para mim a primeira coisa que eu vou analisar é qual é o grau de confiança que a gente precisa ver dentro desse negócio e aí depois a gente expande isso para todas as outras áreas muito bom e até uma coisa aqui que você comentou quando você chegou essa parte ainda não está na gravação mas vamos colocar agora que é interessante que o Léo ele foi em uma época que eu ainda fazia mágica profissionalmente foi se eu não me engano 2013 14 não sei exatamente tem muitos anos tem bastante tempo tem bastante tempo você foi em um show de mágica na época e depois você falou que fez também a minha formação como que foi por que você decidiu acreditar no meu trabalho o que te chamou atenção até fico curioso para saber assim naquela época da mágica lá me chamou atenção porque eu gostava daqueles truquinhos de baralho aquelas coisas é um negócio que enche os olhos e você fazia muito bem cara no bar foi incrível o negócio você ia fazer no papelzinho virar caramba o que esse cara está fazendo e aí a gente foi ver o show foi muito legal o show também e depois eu fiquei um tempo sem ouvir falar de România não sabia o que era eu fiz as minhas formações eu fiz PNL eu fiz constelação eu fiz alguns cursos de negociação eu fiz alguns cursos de técnica de oratória e aí quando estourou a pandemia a Laís que é minha esposa ela falou assim ó aquele rapaz lá que você já comentou dele está fazendo uma formação e aí quando a gente abre o primeiro link lá né vocês que são no marketing digital lá sei lá como é que vocês acham a gente mas aí começa a bombar România pra cá România pra lá vi sua foto no jornal eu falei assim ah eu acho que eu vou vou meter bronca aqui e aí eu fui assistir a sua terceira live eu perdi a primeira e a segunda fui assistir a sua terceira live inclusive eu fui um dos dez primeiros a comprar que eu ganhei o pacote lá do outro cara foi bem legal e eu acho que importante mesmo foi eu conhecia sobre neurociência conhecia sobre PNL mas eu conhecia pouco sobre hipnose e eu sou eu sou meio daquele time de deixa eu ver o que é o negócio antes de eu começar a falar mal da coisa sabe e aí eu comecei a fazer eu falei nossa tem muita coisa interessante aqui né eu devo ter consumido seu curso assim em quatro meses foi bem rápido pelo volume de coisa que tem né tem coisa pra caramba então foi nos quatro meses assim e eu e na época eu já estava atendendo online eu falava assim pô isso aqui cabe no online eu vou testar esse negócio e aí eu colocava como meta né pegava aula tal anotava a técnica assim deixava num post-it no computador e falava assim agora eu vou testar essa técnica aqui e aí fui testando as que funcionavam comigo as que não funcionavam as que não funcionaram porque que não estava funcionando e aí eu descobri que tinha alguns pedaços da técnica que eu tinha pulado né então foi assim por ser um período de pandemia que eu estava me encontrando um negócio novo o seu curso ele me ajudou demais porque foi o meu laboratório de teste e inclusive hoje a minha visão de hipnose ela é madura nesse ponto eu acho que pela quantidade de testes que eu fiz porque quando eu fiz o practitioner de PNL eu não pratiquei tanto quando eu fiz o master PNL eu pratiquei mais do que o practitioner mas não foi aquela super prática agora o seu não porque eu estava me descobrindo um negócio novo querendo gerar a confiança dos clientes então buscando ferramentas que funcionassem e assim eu tenho grandes clientes que são clientes até hoje que eles tem ótimas lembranças por conta da hipnose inclusive e uma coisa legal é que não precisa falar para a pessoa de hipnose e dá para usar seja dentro da empresa seja num processo de terapia seja na própria vida porque a gente vive em algum estado de hipnose não é um estado para o qual eu vou levar o meu cliente o meu paciente a pessoa já chega na terapia em um estado de transe e o objetivo muitas vezes é tirar ela daquele estado hipnótico e levar para um estado mais efetivo para a vida dela e Léo me fala mais um pouquinho aqui você falou bastante de família constelação as crenças e um desafio que talvez você já tenha vivido talvez algum tombo que você tenha levado aí que na época pareceu bem desafiador alguma história que você fala assim nossa aquele momento foi desafiador para mim e como que foi ou como que você superou aquilo ou como que talvez você esteja superando se puder compartilhar também eu tenho duas mortes que são importantes na minha vida e que eu demorei muito tempo para conseguir trabalhar bem elas uma foi a morte do meu pai que ele morreu quando eu tinha 14 para 15 anos eu morava em São Paulo ainda e durante muito tempo eu critiquei meu pai pelas decisões que ele tinha tomado e sem assim nunca ter entrado no campo dele para entender por que ele tomou aquelas decisões eu vim fazer isso depois de fazer constelação depois de virar terapeuta mesmo que eu fui entender com substancialidade o que que eram as decisões do meu pai então só contextualizando assim meu pai e minha mãe eles tem 23 anos de diferença meu pai casou com 54 anos depois disso ele fez dois filhos e o meu pai de um tempo para frente da vida dele ele decidiu por não ficar próximo da gente então ele foi um pai ausente nem de casa e o que aconteceu de verdade é que meu pai ele passou muito mal ele teve um problema de coração muito grave quando eu tinha 6 anos quando meu irmão tinha 1 ano de idade e quem percebeu isso fui eu então na cabeça dele a decisão que ele tomou foi se eu não ficar muito próximo dos meus filhos agora que eu não sei se eu vou morrer amanhã semana que vem talvez eles não sintam tanto a minha falta essa foi a decisão dele o erro da decisão dele o erro de previsibilidade é que depois disso ele viveu 10 anos então durante 10 anos eu fico imaginando como é que é você estar vendo o seu filho na sua frente e ter que flertar com a ideia de quero estar próximo mas eu tomei uma decisão e agora que eu tive filho eu consegui sentir um pouco da dor no meu pai que foi eu tive suspeita de covid eu não cheguei a ter a covid mas eu tive a suspeita e meu filho tava com um mês de vida então ele não tinha vacinação eles não podiam pegar covid a minha esposa não podia pegar covid porque tava aumentando então foi uma situação que a gente se decidiu me isolar dentro da casa então a gente frequentava a cozinha em horários alternados eles ficavam num cômodo eu ficava em outro e eu fiquei assim durante uma semana até que chegasse pra ver se era o teste ou não eu fiquei uma semana longe dele eu acho que foi a semana mais dolorosa da minha vida assim sabe e durante esse período que aí como eu tava sozinho eu tive muito tempo pra pensar eu consegui entender um pedacinho da dor do meu pai que ele viveu durante 10 anos e alguns episódios passaram a fazer sentido na minha vida então por exemplo eu tenho um prêmio de segundo lugar de melhor leitura japonesa num campeonato que teve lá em São Paulo eu classifiquei do regional e quem me treinou pro nacional foi meu pai porque minha mãe não sabia falar japonês então meu pai treinou quando eu ganhei esse negócio meu pai foi chorar sozinho no quarto eu não sabia porquê eu falei por que que não comemora comigo caramba eu tô aqui e era isso ele brigando com ele mesmo sobre a própria decisão e conseguir entender a dor dele depois de muitos anos eu acho que pra mim foi um dos maiores desafios e tá sendo ainda porque eu descubro coisa nova do meu pai a cada dia que passa por perceber por perceber como eu olho pro meu filho é a maneira como meu pai olhava pra mim também e o outro também que demorou muito foi dos meus avós que foi um acidente de trânsito eu tava dirigindo o carro e meus avós morreram nesse acidente então esse aí foi o momento de busca de terapias mesmo tudo que você pensar de terapia no Brasil eu cacei então viajei pra São Paulo pra caramba viajei aqui dentro de Minas nossa rodei pra todo lado conheci várias terapias diferentes e foi onde eu acho que consegui desvendar algumas coisas do tipo as terapias todas são boas pra coisas específicas e talvez cada uma toque em algum lugar que seja bom pra gente e aí quando eu viro terapeuta depois de um tempo eu viro terapeuta eu consigo entender porque que as pessoas tem algumas crenças por terem vindo de algumas terapias e a gente consegue trabalhar isso porque a gente não entra mais no campo do julgamento porque como eu passei por todas e todas me ajudaram em alguma medida então a gente sabe que tem lugares que algumas terapias são melhores então eu tenho eu tenho humildade suficiente de pegar e falar assim cara talvez seu caso não seja pra constelação talvez seu caso seja realmente pra você olhar um psicólogo que vai trabalhar melhor a dessensibilização com você porque a constelação não vai mexer tanto com essa parte ele vai olhar pra relação mas não vai se sensibilizar tanto tem coisa que não tem o que ressignificar tem coisa que não tem o que inserir de dado novo então quando a gente começa a olhar e encaminhar as coisas pra terapia a gente também faz melhor o nosso trabalho porque a gente não precisa ficar abraçando o mundo a gente tem mais necessidade de salvar todo mundo a gente consegue encaminhar as pessoas pra pessoas melhores e eu acho que o papel de terapeuta também é esse de reconhecer que a nossa abordagem ela tem um limite a gente não precisa abraçar todas as abordagens eu acho até interessante que a gente aprofunde em uma mas entender que talvez outras abordagens sejam melhores pra alguns casos é de uma grandeza gigante do terapeuta e eu convido todo mundo que for terapeuta psicólogo que consiga fazer um exame de consciência desse de as vezes olhar e falar assim cara esse problema aqui não tá no meu tamanho ainda não vamos mandar pra alguém que consiga fazer isso que aí vocês vão conseguir aprofundar nos casos melhores e esses clientes eles vão ficar mais marcados se tem um negócio que eu prezo muito é de manter meus clientes próximos a mim de uma maneira que eles têm um sentimento de que eu posso apoiar eles a qualquer momento então eu tenho clientes assim que vem de muitos anos comigo e que eles aparecem sei lá uma vez por ano as vezes só pra trocar ideia mesmo mas são clientes que eles querem saber com que de novo eu tô mexendo porque de alguma maneira eu toquei neles ou porque de alguma maneira eu consegui olhar e falar assim você não acha que é melhor você procurar alguma coisa desse tipo e não quis invadir aquele lugar eu acho que o ambiente do terapeuta ele é principalmente da gente conhecer os nossos limites e saber que a gente tá a serviço do outro e não nosso não de reconhecer a nossa grandeza mas de conseguir curar uma outra pessoa que tá na nossa frente porque esse é o trabalho muito bom isso que você falou tem um amigo que ele me deu uma recomendação uma vez que eu comecei a levar isso pra vida que eu achei muito interessante que é o seguinte às vezes a melhor forma de alguém ficar grato a você é você indicar uma outra pessoa ao invés de querer resolver o problema daquela pessoa porque senão a gente vai ficar até meio louco tentando resolver todos os problemas do mundo e às vezes dependendo do momento seja indicar o trabalho do Léo seja indicar o trabalho de outra pessoa a pessoa pode ficar muito mais grata e isso é interessante de quem trabalha com desenvolvimento humano principalmente de repente indicar seja um nutricionista às vezes um psiquiatra às vezes um constelador às vezes a hipnoterapia ou às vezes aprender querer ter a humildade de entender mais sobre outras abordagens mesmo que você fosse especializar em alguma que você se identifique mais eu acho que isso é realmente importante e até para saber encaminhar bons profissionais outra coisa Léo é para quem está assistindo o que você acredita que te ajudou na sua percepção se fosse para você recomendar para quem está assistindo assim cara faz isso isso e isso aqui que eu acredito que você pode ter bons resultados na sua vida pessoal na sua vida profissional baseado nas suas percepções coisas que você acredita que de alguma forma te ajudaram a chegar onde você está e que pode ajudar quem está assistindo também principalmente acreditar de fato assim de maneira visceral que as pessoas elas fizeram melhor que elas fizeram de verdade eu acho que para mim essa é a melhor crença para você conseguir se conectar com as pessoas de verdade porque eu falo assim se eu tivesse que dar um conselho para todo mundo é façam boas conexões se relacionem com as pessoas porque no fim das contas tudo que a gente faz todas as competências que a gente adquire se não for para conectar mais gente se não for para servir mais gente não tem sentido nenhum e se a gente não conseguir fazer isso nem da nossa própria família que é o primeiro grande laboratório a gente não vai conseguir expandir tanto isso mas a melhor percepção para a gente conseguir conectar e ter empatia com as pessoas é de realmente entender que os contextos eles são completamente diferentes e que as pessoas elas fazem sim o melhor que podem eu posso falar assim com muita propriedade que eu já atendi mais de mil pessoas e eu vi mil pessoas contando histórias que num primeiro momento a gente pode até julgar mas que depois que eles contam o contexto a gente fala assim putz talvez seja a melhor decisão que você tinha tomado naquele momento mesmo com os recursos que você tem me espanta você não ter tomado uma decisão pior né então essa é uma verdade que assim eu trago e que eu tento disseminar da melhor forma possível as pessoas elas fazem sim o melhor que podem e se a gente começar a olhar para as pessoas com esse viés e mais confiar que as pessoas podem fazer melhor a gente gera melhores resultados porque um dos problemas de conexão é quando a gente acha que o outro é incapaz quando a gente não confia que ele vai dar conta de resolver o próprio problema e por isso a gente tenta resolver o problema dele se a gente confiar que a pessoa é capaz de fazer na maioria das vezes ela resolve porque tem alguém confiando porque tem alguém observando tem alguém falando assim eu confio que você vai dar conta de resolver então olhar para isso também é olhar para o melhor das pessoas olhar para o melhor da decisão às vezes a gente tende a querer colocar as pessoas em rótulas colocar alguns nomes que terminam com insta normalmente no final e que dá muito errado porque isso na verdade só vai gerar um bloqueio da pessoa ela vai tentar se defender de você mais do que confiar em você isso não gera conexão nenhuma então a melhor maneira de você se conectar mesmo é entendendo que a outra pessoa fez o melhor e entender isso é às vezes ouvir um pouquinho mais da história do que você está conseguindo enxergar e você faz isso é ouvindo a própria pessoa fazer né então se eu tivesse um grande conselho para dar seria esse confiar que as pessoas fazem o melhor muito bom e pensando também aqui em como você vê seu futuro Léo se fosse para você pensar assim talvez qual a sua ambição o que você pensa em construir qual a visão que você tem hoje claro que isso pode mudar dentro do caminho eu já mudei muitas vezes dentro do caminho acredito que você também você falou que chegou em determinado momento você estava na fazenda estava na administração estava como terapeuta e foi juntando tudo isso que você teve como experiência para ir cada vez mais criando o Léo de agora e pensando numa perspectiva a gente não sabe o que vai acontecer mas pensando em perspectiva da sua ambição hoje qual seria? é interessante falar isso porque eu passei por um evento essa semana esse final de semana o Davi me chamou para palestrar num evento lá que foi a primeira vez que eu palestrei num palco com os nomes que estavam lá então estava o João Kepler estava o Eduardo Chinachique lá e eu fui submetido a muita pressão interna de mim para mim mesmo e eu me senti muito bem lá era uma experiência que eu não tinha passado e eu me senti muito bem então na verdade eu ainda estou em processo de construir de novo essa minha projeção porque realmente eu consegui enxergar uma habilidade que eu nem sabia que eu tinha que era de conseguir falar para públicos desse tamanho da maneira que eu falei dentro de eventos e fazendo um trabalho vivencial mesmo com as pessoas sentadas só me ouvindo era uma coisa que eu nunca tinha passado porque o workshop de constelação ele é muito ele é muito vivencial no sentido de que você pega a pessoa e bota ela a experiência do campo lá e lá eu consegui fazer algumas vivências que as pessoas conseguiram perceber isso sabe isso virou algumas chaves na minha cabeça principalmente em termos da minha própria capacidade que eu achava assim que a minha capacidade era vamos montar grupos vamos mostrar essa informação talvez eu seja bom para dar aula num formato específico mas daquele jeito eu nunca tinha feito e me fez muito bem eu recebi ótimos feedbacks eu conversei com pessoas que falaram assim você já pensou em fazer isso isso e isso eu falei não mas vamos conversar sobre isso né então eu ainda estou em fase de conversar com as pessoas para saber o que é que eles enxergaram na minha capacidade que talvez eu não tenha enxergado mas que realmente eu consiga fazer e que a gente possa abrir para esse campo mas uma das coisas que eu queria mesmo era ajudar as pessoas a se relacionar melhor com as famílias eu não sei se a palavra certa seria ajudar as pessoas a perdoar mas principalmente ajudar as pessoas a talvez não exigir tanto não julgar tanto os outros perceber que numa perspectiva geral de sistema todo mundo tem uma função e que talvez a função que você julga tanto porque ela não é igual a sua é importante para o sistema funcionar então levar esse tipo de consciência é uma das coisas que eu quero fazer quais as formas que eu vou fazer é isso que eu estou pensando ainda muito bom isso e assim quando você já olha pelo menos para opa eu já estou entendendo algo que eu quero construir o como vai aparecer no caminho às vezes o como muda no meio do caminho mas essa vontade de ajudar de contribuir está aí dentro de você e até vou compartilhar eu lembro de uma série que eu estava assistindo você falou isso da função de às vezes eu olho para a função de uma pessoa e penso que aquilo não tem funcionalidade nenhuma e de repente aquela pessoa está fazendo toda a diferença no ambiente eu lembro de uma série que eu estava assistindo que chama Sweets e que tinha um rapaz lá que basicamente estava o grupo estava pensando em demitir ele só que aí fez uma pesquisa no ambiente de trabalho e aquele rapaz era quem mais tinha relacionamento bom com as outras pessoas e percebia que a performance de todos os outros era influenciada positivamente por aquele rapaz estar ali como uma peça-chave só que aquele rapaz em si não tinha a melhor habilidade de talvez fechamento de novos negócios mas sem aquela pessoa todo o grupo seria influenciado para baixo então de repente tem alguém que está assim nossa mas essa pessoa não tem aquela habilidade que eu gostaria que ela tivesse mas ela tem outra habilidade complementar que pode fazer toda a diferença naquele sistema e que talvez seja fundamental para aquele sistema estar funcionando tão bem como está ou que possa até melhorar gostei muito de conversar com você aprendi muitas coisas aqui também acho que deu para trazer vários insights quem está assistindo aí sobre não só constelação mas princípios de vida e mais uma pergunta e isso pode ajudar principalmente talvez alguém que está assistindo aqui porque assim o número de pessoas que passaram por situação de desafio na vida é muito grande se for ver pessoas que perderam pessoas importantes você falou dos seus pais que teve um aborto antes teve a situação com seus avós isso é uma situação extremamente desafiadora e eu lembrei aqui a minha irmã recentemente ela perdeu um filho recém-nascido isso é muito forte também e o que você na sua percepção o que você teria para falar para talvez alguém que está nos assistindo e passou por uma situação de perder alguém querido seja um pai um filho um avô um avó alguém que é próximo da família e que teve essa perda como que você lidou e o que você teria para falar para essas pessoas é como eu falei eu passei por vários lutos né passei por várias mortes inclusive a mais recente antes do meu filho a gente teve uma perca também a gente teve um aborto também espontâneo né e foi um choque assim sabe foi uma coisa impressionante o quanto que um bebê que nem nasceu que a gente nem viu a formação nele direito o quanto que isso toca na gente mas foi interessante também depois que meu filho nasceu teve um dia que ele estava lá brincando ele estava sorrindo falando com a gente lá e a gente falou assim você já parou para pensar que se tivesse a Yumi não tinha Hiro porque se ela tivesse nascido a gente não ia ter ele né e a gente estava vivendo esses bons momentos e a gente fez eu e a Laís a gente fez uma reflexão muito boa sobre o que foi a passagem da Yumi na nossa vida né que foi a nossa filha lá e a gente descobriu algumas coisas impressionantes do tipo se ela não tivesse se não tivesse acontecido o que aconteceu nem eu nem ela a gente estava cuidando tão bem da saúde quanto a gente cuidou no ano que a gente teve o Hiro a gente não se preparou tanto para um filho da maneira como a gente deveria estar se preparando quando foi o caso da Yumi então ainda que tenha sido uma vivência ali de três meses só como feto né como uma possível uma possibilidade de pessoa que ia estar entre a gente ela causou muita coisa porque a gente passou praticamente mais um ano revendo todo o nosso sistema de vida e as pessoas elas têm essas capacidades né principalmente quando elas chegam e quando elas partem da gente ver quais foram as funções dela de verdade e para quem perde uma pessoa principalmente assim pessoas que você teve grande convívio né eu faço um convite e uma provocação aqui de pensar o seguinte o contrário de morrer não é viver o contrário de morrer é nascer e entre o nascer e o morrer tem uma vida inteira ali no meio e quando você dá muita luz só para a morte de uma pessoa você está invalidando a vida dela inteira então olhar também para as obras que ela fez olhar pelo que ela serviu as lembranças boas que você consegue fazer e viver também por ela é algo que a gente consegue fazer assim com muita potência na nossa vida tem vários casos de constelação que eu vejo pessoas que querem acompanhar a morte porque algum ente querido morreu e o convite que eu costumo fazer para elas é olha essa pessoa na sua frente e vê como ela te olha quando você diz eu vou para a morte com você e normalmente as pessoas falam o seguinte eu vejo ele muito triste e aí quando eu faço o convite então olha para elas agora e fala assim por você também eu vou viver e fazer algo bonito com a minha vida e aí as pessoas falam ele se alegra eu falei então é essa percepção que você precisa ter que às vezes as pessoas morrem e a gente não precisa seguir eles para a morte mas a gente precisa honrar também que eles tiveram uma passagem e com os aprendizados que essas pessoas deixaram na gente a gente pode construir algo mais bonito e se a gente constrói em honra a eles em memória a eles a gente faz algo muito mais bonito e eles se sentem mais honrados então para as pessoas que perdem e eu sei que é muito difícil e eu não aconselho ninguém a fugir do luto eu acho que o luto é um período necessário para a gente processar as informações para a gente entender os sentimentos não reprimir esse sentimento sente ele de verdade mas quando você decidir que dali para frente você vai para a vida e levando essa pessoa no coração vai com potência porque esse negócio tem uma força gigante muito bom e muito obrigado Léo Léo como que o pessoal faz para te conhecer mais conhecer o seu trabalho quem quiser contratar sua consultoria ou aprender mais com você como que o pessoal faz? eu sou fraquíssimo de rede social mas o meu instagram é arroba leonacalçasaki e todas as informações vocês buscam a partir do instagram eu estou começando agora de novo as mudanças da minha vida eu estou começando a entender mais de rede social eu segui o Românio durante muito tempo para ver o que é que ele faz no marketing que eu não estou entendendo e é muito difícil esse negócio mas a minha rede mais forte hoje ainda é o instagram então quem quiser me segue lá arroba leonacalçasaki lá tem um link que tem o whatsapp do suporte a Laís explica extremamente tudo para vocês com muita clareza e com muitos detalhes sobre todos os meus serviços ela faz os agendamentos ela explica sobre pagamento explica tudo e vocês vão me ver conversando com mais gente que eu estou recebendo vários convites várias palestras então vai me acompanhar na rede social que por lá eu divulgo tudo pessoal muito obrigado acompanha o trabalho do Léo recomendo e para quem ainda não está inscrito aqui se você quiser se inscreve para estar sempre recebendo conteúdo sobre autoconhecimento psicologia reflexões mentalidades se você gostou lembra de deixar o gostei que ajuda para caramba gasta menos de 5 segundos para você deixar o gostei ou se inscrever ou deixar seu comentário isso faz toda a diferença aqui para o nosso trabalho então eu recomendo que você faça isso se você quiser é claro e acompanha o trabalho do Léo na descrição tem mais informações caso você quiser conhecer mais sobre o Instituto Romano e dá uma olhada aqui na descrição também e vamos juntos fazer desse mundo um lugar melhor fazendo as pessoas pessoas melhores Léo se você quiser deixar algum recado para finalizar eu quero te agradecer muito pela presença aqui eu quero agradecer muito o espaço eu acho que é muito legal quando a gente tem outra pessoa do desenvolvimento humano provocando a nossa mente porque a gente consegue entrar em temas mais profundos e eu espero ter contribuído aqui para sua comunidade para sua audiência de trazer reflexões que são talvez um pouco diferentes talvez cunhadas em termos que são próprios que não são em termos corretos da língua portuguesa mas que eu uso isso também para facilitar a nossa comunicação e me sinto aberto aqui para qualquer coisa que você quiser qualquer convite que você faça para a gente bater um papo carregar a caixa estou aberto e principalmente agradecer o espaço agradecer a oportunidade de mostrar meu trabalho também e vamos juntos nessa para conseguir melhorar o mundo muito obrigado valeu e vamos lá e vamos lá